A CIDADE NO BRASIL 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 Devido aí ao São João Dia de festa sem fazer festa Aí para voltar A CIDADE NO BRASIL 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 Transferidos 1 curados 1.984 Óbitos 14 Por outra causa 2 pessoas O programa da tarde Hoje é bem rápido Nós temos um compromissozinho Daqui a pouquinho É Daqui a pouquinho Vamos fazer algo ali Interessante para a gente Para não passar em branco Boletim da Cidade de Boquira Hoje dia 23 Casos notificados 2.063 Confirmados 710 Ativos 34 E 4 pessoas Doentes Com Covid No município de Boquira Monitora aí Luciano Prefeito Municipal Hospitalizado 3 pessoas Taxa de ocupação De lei 66% Casos escurados 667 Óbitos 9 Total de Total de vacinação Dos boquirenses Já vacinados 29% da população De Boquira Já foram vacinadas Contra o Covid-19 Valeu Luciano Feliz festa Amigo fã Passando agora para outro Outro município Esse é o da cidade de Ibipitanga Bahia Faz divisa com Macaobas A divisa é lá na ponte Bem Esse boletim é o de ontem Casos notificados 2.552 Confirmados 981 RTCPCR LACEN 344 Teste rápido 637 Casos escurados 931 Ativos 34 pessoas Doentes Com Covid No município de Ibipitanga Bahia Alô Beto Vamos monitorar Esse pessoal E Beto Deixa sair não Óbitos Dezesseis Dezesseis Pacientes Hospitalizados Está zerado Transferidos 1 Leitos Ocupados 0% Isolamento Domiciliado 33 pessoas Fazendo a cura Em domicílio Casos descartados 1552 Aguardando Resultados Dezenove Monitorados 69 Dispensados 3522 Sendo Que você pode falar E pela central de atendimento Ao Covid-19 Da cidade de Ibipitanga Pelo 991 37 39 8 8 Só faltou o chapéu aqui É tua Tem com a camisa A caráter De São João Vixe Ei E os tempos de 20 anos atrás Minha gente A coisa era outra Sei não Viu Dia 22 Boletim de Para a Mirim de ontem Casos suspeitos Descartados 845 Em análise 3 Isolados 3 Casos confirmados Total 724 Ativos 42 Curados 660 Óbitos Aumentou Mais um Para 18 Casos ativos Confirmados Em casa Tem 40 E no hospital Tem duas pessoas internadas E nas últimas 24 horas Não foram confirmados Casos Nem curados E teve um óbito Estou falando É Complicado Viu minha gente Alô Betão De Parabirim Perfeito Manitores Os povão Bom Outro município Esse é o da cidade Rio do Pires Casos suspeitos Notificados 998 Rio do Pires Tem São Pedro É Passando o São João É São Pedro Em Rio do Pires E Oliveira Dos Brejinhos Mas sem festa Quem sabe o ano que vem Que todo mundo estiver vacinado Com 70 75 80% Da população Aí aquelas medidas restritivas Contra o covid-19 Já Cancela ela E pode fazer Todo e qualquer tipo De evento Igual nos Estados Unidos E outros países Da Europa Já estão O povo está voltando Na rotina A vida normal Sem covid Caso descartado 705 Casos confirmados 293 Ativos 14 pessoas doentes No município De Rio do Pires Curados 272 Hospitalizados Zerados Exaulamento Domiciliar 14 Casos confirmados RTC-PCR LACEN 31 Teste rápido 254 Isolologia 8 Óbitos Confirmados Aumentou Era 6 Agora são 7 Pessoas Morreu mais uma Pessoa lá Ou Óbitos Por outra Causas 1 Óbitos Em investigação Nem Morreu mais uma Pessoa Hoje é bem rápido Vamos passar aqui Logo para a Central Integrada De Comando e Controle Do Estado da Bahia Total de casos Ativos Na Bahia Ativo não De casos Confirmados É de 1 Milhão Cento e oito Mil Sessenta e Sessenta e nove Laboratório Seiscentos e setenta Mil Trezentos e setenta E oito Teste rápido Quatrocentos e vinte e Quatro mil Oitocentos e noventa e cinco Total de casos ativos Está alto ainda Devido ao São João O pessoal Saiu Foi fazer festa E aí está até hoje Quer dizer Desde antes Desde o Santo Antônio Agora é São João Depois vem o São Pedro Ainda Está longe Total de casos ativos Na Bahia De dezesseis mil Quinhentos e noventa e oito De óbitos Vinte e três mil Quatrocentos e sessenta e sete E de recuperados Um milhão Sessenta e oito mil Sessenta e quatro Taxa de ocupação De leito Enfermaria adulto Total de vagas Mil setecentos e cinquenta e sete Ocupados Mil cento e dezenove Enfermaria pedriática Total de vagas Sessenta e sete Ocupados Quarenta e três UTI adulto Total de vagas Mil seiscentos e oito Ocupados Mil duzentos e noventa e oito E UTI pedriática Total de vagas Trinta e cinco Ocupados Vinte e três Taxa de ocupação Sessenta e seis por cento Esses dados aqui É em toda a Bahia Passando agora para o Brasil Registra desde o início Da pandemia Dezoito milhões Cinquenta e quatro Mil seiscentos e cinquenta e três Casos de covid Com quinhentos e quatro Mil setecentos e setecentos e sete Dezessete óbitos Total de doses aplicadas No Brasil É de noventa milhões Setenta e sete mil E onze E pessoas E pessoas Totalmente vacinadas É de vinte e quatro Milhões Setecentos e trinta e sete mil Trezentos e cinquenta e uma doses Opa Trezentos e cinquenta e uma pessoas Totalmente vacinadas No mundo nós temos cento e setenta e nove Milhões Duzentos e quarenta e noventa e quatro Mil trezentos e quatro Casos de covid Com Três milhões Oitocentos e oitenta e cinco Mil e trinta e um Óbitos No Brasil a taxa maior De crescimento de covid É no estado de São Paulo Subiu para Três milhões Seiscentos e dez mil Setecentos e quarenta e três Com Cento e vinte e três Mil Cento e um Óbitos É muita gente Minha gente Todo cuidado É pouco A gente sempre fala Isso aqui Todos os dias De segunda a sexta-feira Programa ao vivo Você não pode deixar De curtir aí Ou seguir a gente Pela nossa página Do blog Macau Prince Life É Estamos já quase Terminando aqui o programa Vamos passar aqui Clima, tempo Tem um aviso de tempo Severo Para o sul do Brasil Aí, hein Todo cuidado É pouco Hoje Previsão para quinze dias Macaúba Sol Com algumas nuvens Não chove Hoje Dia vinte e três São João E se tivesse tudo liberado O couro Estava comendo salteado Na Praça do Forró Centro da cidade Na Praça da Matriz Palco principal Minha gente O bicho iria pegar, hein Amanhã dia vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Sol Com algumas nuvens Não chove Temperatura máxima Vinte e sete graus Mínima quinze Dia vinte e oito Vinte e nove Trinta e três Trinta Primeiro e dois Sol o dia todo Sem nuvens No céu O tempo fica aberto Sem nuvens Lá no dia dois É São Pedro, hein Na cidade aí De Oliveira Dos Brejinhos Com Rio do Pires Temperatura máxima Vinte e sete Mínima dezesseis Para vocês chegam agora Estamos finalizando o programa Da tarde de hoje E amanhã é feriado, hein Amanhã a gente não vai apresentar o programa da tarde Devido ao feriado Do São João Que é no dia vinte e quatro Amanhã é feriado Amanhã não tem programa da tarde E sim Sexta-feira Tá ok? Combinado? Hoje nós estamos com José Roque Malheiro Roque Boa noite a todos Aparecido Neves Boa noite amigo Viva São João José Bastos Boa noite a todos José Roque Malheiro Roque Viva São João E sem aglomerações Maria Santana Boa noite a todos De Macaúbas Joelma Boa noite Manuel Oliveira Boa noite galera Saudades Vamos Se cuidar Lorisvaldos Boa noite Márcia Santos Boa noite pessoal Que Deus abençoe a todos nós Viva São João Pedro Alves Boa noite Janil Estamos assistindo de Bragança Paulista SP Abraço a todos vocês Jovino Boges Aí Janil Tudo bem aí com você? Tudo bem Tchau Um abraço pra todos vocês Jovino Boges de Diadema SP Pedro A Santos Netos Boa noite Janil Moro em Suzano São Paulo Mais a família da minha mulher Edu Açude Saudades Da festa de São João Em Macaúbas Theo Araújo Boa noite Marcinho Santos Uma boa noite a todos E um grande abraço Pra minha família Na comunidade do Curral Velho Solange Oliveira Boa noite Márcia Santos Obrigado Marcinho Outro abraço pra vocês Estamos com saudades de você Ei Márcia Maria Aparecida Boa noite Guarulhos SP Gerson Pedro Gerson Oliveira Boa noite Amigos Alvina Silva Boa noite Gerson Boa noite Solange Oliveira Se Deus quiser Logo logo Vou aí em Macaúbas Passar Opa pode vir Passar o São João aqui São João aqui É bom demais E eu vou ficando por aqui Eu daqui Você daí A gente se encontra Sexta-feira Nesse mesmo horário Minha gente Se Deus nos permitir A todos Feliz festas Bom São João Sem aglomerações E sem fé Realizar festas Faça sua festinha Em casa Com sua família Com seus parentes Não aglomere Se for fazer alguma coisa Algo assim Use máscara E álcool em gel Nas mãos Se for soltar fogos Artifícios Cuidado Criança Cuidado com fogos Queimaduras Graves É um alerta nosso Você daí Eu daqui A todos Até sexta-feira Boas festas Felicidades Minha gente Ficando por aqui Sexta-feira A gente volta Tchau Nelson Oliveira Boa noite Meus caros amigos De Macaú Abraço a todos Fica com Deus Solange Oliveira Tchau 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 Tchau